Salve, salve, concurseiros! Sejam bem-vindos ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Sou o professor Marcos e vou falar sobre o concurso do INSS, que tem uma emenda aí, tá certo? A MP, que quer nível superior. Vou passar mais informações, você que vem acompanhando aqui o canal, as notícias, sempre trazendo aqui pra vocês as últimas informações. Bem, pessoal, aqui a gente tem o seguinte, ó. Uma emenda à medida provisória nº 1113, apresentada pelo deputado Luiz Miranda, exige um nível superior para ingresso na carreira de gestão e controle de benefícios sociais do Instituto Nacional do Seguro Social. Tal mudança poderia afetar o concurso INSS para o cargo de técnico, tá? Conforme o texto, o ingresso nos cargos da carreira ocorrerá no padrão inicial de classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas ou de provas de títulos, exigindo-se curso superior concluído, em nível de graduação equivalente, observados os requisitos fixados na legislação pertinente. Bem, então aí vem as informações, tá certo, pessoal? Em relação a essa MP, tá bom? Em relação a essa emenda aí, onde vai tentar colocar o nível de escolaridade aí pra cargo de técnico do INSS pra nível superior. Como eu venho falando pra vocês aqui, né, a gente não pode colocar nada, dizer nada, até o momento que saiu o edital, saiu o extrato do edital aí desse concurso ou alguma declaração oficial das autoridades, tá certo? Mas, por tudo que a gente tem visto, a gente pode aí dizer, pessoal, que sim, pode ser que esse concurso seja pra nível superior. Eu sei que é um balde de água fria pra muita gente, mas eu tenho a missão aqui de passar pra vocês a realidade. E por todas as movimentações que estão sendo feitas e o prazo que foi dado aí, até mesmo pra escolha de banca, o que eu posso dizer pra vocês é que eles vão fazer de tudo pra esse concurso já ser nível superior. Eu não tô dizendo que eles vão conseguir, porque realmente não é uma coisa tão fácil. Como vocês estão vendo, eles precisam fazer aí algumas alterações, ó, documento prevê alteração na lei 10.855 de 1º de abril de 2004 com o intuito de exigir o curso superior completo em nível de graduação para ingresso no cargo de técnico, tá? Aqui é a minuta, a disposição dos motivos, tá bom? Então, isso não é algo assim tão fácil de se conseguir, mas eles estão aí trabalhando nesse sentido, tá bom? Já existe aí, a gente sabe, né, foram feitas afirmações no passado que pra esse concurso não seria nível superior, seria apenas nível médio, mas eles estão fazendo de tudo já pra nesse concurso o cargo de técnico passar a ser nível superior. A gente sabe que existe interesse de todos os lados aí e a gente tem que aguardar pra saber o fim dessa história que realmente só vai sair com o edital ou o extrato de edital ou uma declaração oficial das autoridades, tá bom? Qualquer nova informação é isso, continue estudando, seja lá que você vai fazer nível médio ou nível superior, eu acredito que você deve continuar estudando, tá certo? Porque se for nível superior, você ganha o conteúdo, ganha o conhecimento se você for nível médio e se for nível médio, você aí vai estar, né, você, vamos dizer assim, você vai ser o grande favorecido porque muita gente vai desistindo só por conta de toda, né, essa conversa que está existindo agora. Então, muita gente já começa a desistir do concurso e você que está se mantendo na linha aí, vai aumentando aí suas chances de aprovação nesse concurso. Então, o melhor conselho é continue estudando, seja que se for pra nível médio, pra nível superior esse concurso, continue, porque estudo é uma coisa que a gente nunca perde, né, e você está usando como investimento. Isso vai retornar na sua vida sem sombra de dúvidas, tá bom? Bem, pessoal, eram essas as informações, eu agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando o canal. Até a próxima, valeu! I don't know what you want I don't know what you want E aí